Mais de 650 expositores participaram da 21ª edição da feira, que esse ano trouxe mudanças, como a ampliação da área de exposição de maquinários agrícolas. A princípio a gente cresceu em torno de 7 hectares de estacionamento, aumentando a capacidade de carro para mais de 16 mil carros ao mesmo tempo aqui dentro da feira. Tivemos também aumentos dos bebedouros, porque para o pessoal estar visitando a feira, e estar tomando a sua água, porque a feira é muito grande e o sol quente, acaba tendo uma certa dificuldade para tomar água. Outra novidade que a gente teve, que esse ano está sendo muito benéfica, são três grandes operadoras de celular que estão conosco aqui, e que estão possibilitando o pessoal usar o 4G, falar com quem for preciso falar. O Celso é produtor rural e participa da feira há 21 anos. Essa feira é muito importante para a nossa região, para o Goiás, para o Brasil, onde a gente vê aqui as melhores tecnologias para o agronegócio, para a gente aplicar dentro da nossa propriedade. O José Ricardo está a trabalho, mas entre uma atividade e outra, ele não deixa de dar uma olhadinha nos lançamentos. Como produtor rural, a gente aproveita a oportunidade, acompanha as inovações, as oportunidades, inclusive, e é muito importante, e tem muita coisa boa para a gente estar compartilhando. Além da exposição de máquinas e equipamentos agropecuários e de animais das mais variadas espécies, as palestras técnicas, econômicas e educativas devem somar 100 horas destinadas ao conhecimento. Sem falar da geração de mais de 8 mil empregos diretos e indiretos. Pousadas, hotéis, não só da cidade de Rio Verde, mas das cidades vizinhas, já está aí, Santa Helena, Monte Fidil, e movimenta mais de 80 milhões de reais só nesses dias de feira. Então, é muito importante para a economia. E também, nós estamos agregando um valor muito grande, porque nós estamos trazendo tecnologia de ponta, mas nós precisamos também do homem atrás dessa tecnologia. Fechamos um convênio com o Senac, 1.500 vagas para capacitação, e com o SESI, mais 1.680. E hoje, com o Senac, mais 5 mil vagas para qualificação. É isso, qualificar as pessoas para a gente implementar essas tecnologias. A Tecno Show Comigo começou pequena. No primeiro ano, foram apenas 20 expositores. Hoje, é a segunda maior feira de negócios e tecnologia do Brasil. Por aqui, devem passar mais de 140 mil pessoas, que devem movimentar mais de 11 bilhões de reais. O José acabou de comprar essa plantadeira, avaliada em mais de um milhão e meio de reais. Ele esperou a Tecno Show, porque sabia que encontraria aqui as melhores condições. Já é uma máquina que a gente vinha conversando aí com a revenda, com a fábrica. É um equipamento que atende a nossa expectativa, atende a nossa necessidade. Mas, para quem não conhece o evento, é importante vir conhecer, porque aqui você encontra de tudo, tecnologia, máquinas, equipamentos, variedades de soja, de milho. Então, para quem não conhece, é importante vir conhecer o evento, prestigiar a feira, prestigiar a cidade aí, que com certeza vai levar muita coisa boa para a sua cidade, para a sua região. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve acompanhado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele transferiu, simbolicamente, a capital de Goiás, para Rio Verde. O governador disse que o Brasil precisa ter mais satélites e estações meteorológicas para ajudar o produtor a ter mais previsão sobre o clima. A soja não nasceu em Goiás por acaso. Ela teve que ser transformada para que se adaptasse ao solo goiano. Quer dizer, se nós temos hoje a cultura do arroz também, ela foi desenvolvida. Se nós temos a do feijão, tudo isso, então, tudo isso é pesquisa, é inovação, é capacidade de você poder apresentar ao produtor qual é que é a semente adequada para cada região. Ali tendo também a utilização necessária daquilo que seja dos insumos para você ter um bom resultado. E o que nós precisamos é aquilo que também o ministro disse que vai ampliar enormemente, que são essas estações meteorológicas para que o agricultor possa ter uma certeza do período de plantar. As mudanças climáticas são um fato. Não que nós não tivermos em outros tempos outra diversidade, mas as mudanças hoje são muito rápidas e que vêm acarretando prejuízo aos produtores. Aliados ao preço de comodos achatados, a renda no ano de 2024 ficou comprometida para os nossos produtores. Por isso, tomamos as medidas para a tranquilidade ao campo. A prorrogação de todos os investimentos de pecuária de corte, de leite, produtores de soja e de milho, do ano de 2024 para o final do contrato ou dividido dentro das parcelas vincendas. Da mesma forma, a prorrogação para aqueles que precisarem dos custeios de 2024 em função dos mesmos motivos, seca e preços de comodos achatados. E estamos preparando uma linha de crédito para trazer de volta o capital de giro ou até aqueles produtores que não conseguiram saldar os fornecedores de combustíveis, de insumos, eles possam captar esses recursos com dois anos de carência, mais três anos para pagar. Portanto, cinco anos minimizando definitivamente o impacto do ano de 2024. Pensando no estresse hídrico vivido pelos produtores na última safra, essa faculdade trouxe para a feira estudos relacionados à falta de água na plantação. Nós estamos mostrando para o visitante da feira cinco possibilidades que ele tem de trabalhar, como atuar para amenizar os efeitos desse estresse hídrico. Então, nós fizemos uma trincheira, onde o visitante vai poder ver no sistema radicular esses tratamentos que foram feitos no efeito do crescimento dessas plantas. Então, nós temos desde irrigação, uso de micro-organismo, uso de gessagem. Então, é um momento bastante especial para que o produtor e os visitantes possam vir aqui pessoalmente e encontrar e verificar se esse produto funciona, quais são esses efeitos, e visualizar isso com a gente, com a nossa equipe, com os nossos professores, com os nossos estudantes. Então, essa é a nossa temática central. Vários cursos da Universidade de Rio Verde são hoje referência nacional. Nossa universidade hoje é referência na área de agronomia, referência na área de saúde, e a gente participa, sim, hoje, de uma grande fatia do mercado. Para que tenha ideia, nós temos alunos de todos os estados brasileiros dentro da nossa universidade. Só no ano passado, a Tecno Show movimentou mais de 11 bilhões de reais em negócios. O Fabrício é expositor de máquinas agrícolas e a expectativa dele é dobrar o número de vendas. Nós estamos com novas tecnologias e pode entender que nós podemos dobrar o volume de negócios aqui em relação ao ano passado, mesmo considerando um período de ciclo de baixo. A Tecno Show acontece até sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E a entrada é de graça.